Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados aqui da Mills, Locação, Serviços e Logística, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22. Depois base trimestral, os 12 meses, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 12,3% de R$ 327.000 para R$ 367.255, um ganho de R$ 40.192. O resultado bruto subiu 5,8%, o lucro operacional cresceu 36,7% e o lucro do período subiu 70% de R$ 47.606 para R$ 80.880, um ganho de R$ 33.000. A margem bruta caiu 3,97 pontos percentuais de 68,88% para 64,91%. Uma margem bruta muito boa, porém, sempre olhe aí nas variações negativas, né? Margem operacional subiu 6,48 pp e a margem líquida cresceu 7,47 pp, passou de 14,56% para 22%. Margem líquida boa, margem bruta boa, olhe na variação negativa, sempre monitorar, porém, números bons aqui na base anual. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 5,6% de R$ 347.784 para R$ 367.255, um ganho de R$ 19.470, lucro bruto subiu 7,5%, lucro operacional cresceu 12,6% e o lucro do período subiu 21,5% de R$ 66.552 para R$ 80.880, um ganho de R$ 14.328. Margem bruta subiu 1,15 pp, margem operacional subiu 2,25 pp e a margem líquida cresceu 2,89 pp, passou de 19,14% para 22%. Números bons aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses aqui. De 2022 para 2023, a receita subiu 26,2% de R$ 1,092.000 para R$ 1,377.000, um ganho de R$ 285.659. O lucro bruto subiu 27,7%, o lucro operacional cresceu 45,6% e o lucro do período subiu 28,4% de R$ 216.512 para R$ 278.000, um ganho de R$ 61.417, muito bom. Margem bruta subiu um pouquinho aqui, passou de 63,65% para 64,44%. Um ganho de 0,79 pp, margem bruta boa novamente aí. Margem operacional subiu 4,55 pp e a margem líquida cresceu um pouquinho aqui. 0,35 ponto percentual de 19,83% para 20,17%, margem líquida boa. Números bons aqui, 2022 para 2023. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 1,13, com o valor da ação aqui R$ 13,26 e um PLD 11,75. Eu prefiro um PLD abaixo de 10, ok? Um PLD mais elevado aí pode comprometer o crescimento do valor das ações. A empresa vem se recuperando aí de um tempo para cá, excelente, parabéns. Porém, sempre olho também nos indicadores, né? Então, o PLD abaixo de 10, eu acho mais seguro. Então, pode estar um pouquinho elevado esse PLD aqui, hein? Porque se tiver aí uma queda de receita, queda de lucro, né? O PLD estiver um pouquinho mais elevado, isso aí pode realmente aí causar uma correção, né? Então, sempre olho no PL. PSR 2,37, eu acho que está um pouquinho elevado aqui. Um PSR acima de 2, eu acho um pouquinho elevado. PVP 2,24. Estamos pagando R$ 13,26 por uma ação que vale R$ 5,92, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então, aqui estamos pagando 123,8% a mais. PVP aqui acima de 2, eu acho um pouquinho elevado, está em 2,24 aqui. Retorno muito bom, retorno sobre o patrimônio líquido 19%, um retorno acima de 15%, é um retorno interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 aumentou aqui R$ 68,447, muito bom. Capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 3,266 mil, com dividendos de 2,3% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 18,814. A alavancagem está baixa aqui, 0,5 tanto pelo EBITDA nos últimos 12 meses, quanto pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, considerando dívida líquida de R$ 354,7 mil, com EBITDA nos últimos 12 meses de R$ 689,7 mil e um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 700,8 mil. Pelo patrimônio líquido aqui está em 24,3%, ok, sendo dívida líquida R$ 354,7 mil, com um patrimônio líquido de R$ 1,459 mil. Alavancagem ok aqui. Vamos ver a DRE resumida. A receita subiu 26,2% de 2022 para 2023, de 1,092 mil para 1,377 mil, um ganho de 285,659 mil. Os custos aumentaram 23,4%, com isso o resultado bruto subiu 27,7% de 695 mil para 887,827 mil, um ganho de 192,748 mil. Despesas vendas gerais administrativas subiram 11,9%, perdas pela não recuperabilidade de ativos, uma variação aqui de 1,6% também, menos 428 mil. E outras despesas ou receitas operacionais aqui, um saldo de receitas no caso, caíram 31,8%, menos 2.910 mil e desce. E o resultado operacional subiu 45,6% de 322 mil e 233 para 469 mil e 223, um ganho de 146 mil e 990. E o resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras aumentaram bastante, hein? Passaram de menos 11 mil e 901 para menos 77 mil e 167, um crescimento de menos 65 mil e 266, ou 548%. Resultado antes dos tributos, subiu 26,3% de 310 mil e 332 para 392 mil, um aumento e um crescimento de 81 mil e 724. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de 216 mil e 453 para 278 mil e 212, um ganho de 28,5% ou 61 mil e 759 a mais. Atrevido aos sócios de 216 mil e 512 para 277 mil e 929, um ganho de 61 mil e 417, ou 28,4% a mais. Vamos ver aqui a variação, o valor das ações começaram em 2024 valendo R$13,23, com base na cotação R$13,26, um ganho de R$13,26, um ganho de R$3,26, ou 0,2% a mais. Um ano antes elas valiam R$8,51, com base na cotação R$13,26, um ganho de R$4,75, ou 55,8% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$10,21, fecharam o ano valendo R$13,58, um ganho de R$3,37, ou 33% a mais. Então elas acumulam alta de 55,8%, a receita subiu 26,2%, lucro bruto subiu 27,7%, lucro operacional cresceu 45,6%, lucro antes dos tributos aqui subiu 26,3% e o lucro do período subiu 28%, ok? Vamos lá para o gráfico então, no comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui ó, R$10,21, e foram corrigindo aqui né, até o mês 4, 5 aqui, engatando alta e mercado antecipando, festejando o que era da Selic, e aqui as máximas lá nos R$14, né, e passaram a corrigir aqui, subindo novamente aí rally de final de ano, e vem se mantendo aqui nessa faixa então né, as ações subiram bastante, observando aqui um pouco mais além, vamos por aqui por semana, as ações vieram aí engatando alta aqui né, a partir de 2022, olha os R$6,00 né, então cresceu bastante hein, vamos ver mais alguns números aqui então, do 4T22 para 1T23, a receita caiu 0,7% de R$327.000 para R$324.696, e o lucro subiu de R$47.606 para R$66.441, margens boas aqui ó, 14,6 para 20,5%, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 4,1% para R$338.000, e o lucro caiu 3,6% para R$64.000, e aqui para o 3T23, a receita subiu 2,9% para R$347.784, e o lucro subiu 3,9% para R$66.552, e aqui já observamos 3T23 para o 4T23, bonitinho aqui a curva hein, vem fazendo aqui receita e o lucro, vamos ver semestres aqui então, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 7,9% de R$662.716 para R$715.000, e o lucro de R$130.497 para R$147.432, margem de 19,7% para 20,6%. do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$609.000, para R$715.000, e o lucro de R$112.000, para R$147.000, do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$483.000, para R$663.000, e o lucro de R$103.983 para R$130.497, então aqui também, bonitinha a curva aqui hein, vem subindo aqui, receita, lucro, muito bom, vamos ver aqui então, os anos 2021 para 2022, a receita subiu 48% de R$738.000 para R$1.000, e o lucro de R$102.486 para R$216.512, margem de R$13,9 para R$19,8%, e aqui já observamos 2022 para 2023, né, então tá bem Fênix aqui, né, ela vem ressurgindo aí, sei lá, os prejuízos, né, das cinzas dos prejuízos para o lucro aqui, né, receita subindo, lucro aí a partir de 2021, então tá bonitinha, né, só prestar atenção aí nos números, nos indicadores, variações negativas aí, porém, tá tudo certinho até aqui, né, esse pele aqui ela está um pouquinho elevado, porém, nada aí muito fora dos padrões do mercado, né, então desde que ela continue entregando bons resultados, né, e olho aqui no pele também, tudo certo. Obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.